Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, o meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. Neste vídeo a gente vai fazer uma resenha de um perfume que eu amei, é uma surpresa pra mim, que é o Kayak Aero. Eu vou passar pra vocês as informações, as notas deste perfume, quais foram as minhas percepções, se ele é um bom presente, pra dar blind, onde eu comprei, quando eu paguei, se você quer saber todas essas informações, fique no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, estou postando vídeo aqui toda semana, dois a três vídeos por semana, e se você se inscrever, além de me ajudar a fazer o canal crescer, você vai ficar por dentro de todos estes conteúdos, tá bom? Aqui eu tenho vídeo de perfumaria, resenhas de produto, de obra, receitas fáceis, então fica ligadinho aqui. Então, pra iniciar essa resenha, já tenho aqui a minha colinha do fragrante, que eu vou passar as notas olfativas, né, a pirâmide olfativa desta fragrância, que é o Kayak Aero. Pra iniciar, as notas de topo desta fragrância, a gente tem Rui Barbo, Zimbro, né, ou Junípero e Cardamomo. As notas de coração, que é as notas de corpo deste perfume, notas oceânicas, folhas de violeta e gerânio. E de fundo, né, que é a base dessa fragrância, um componente aqui, abrocenide, não sei o que é, almíscar, cedro e sândalo. Vou mostrar aqui pra vocês a caixinha do produto, é essa daqui, é uma caixinha muito elegante, tem esses degradês, né, começa aqui um clarinho, quase um branco, vem escurecendo, né, aqui as informações dos produtos, né, tudo aqui, aqui também. Ele é considerado um aromático moderado e o frasco segue exatamente esta proposta, deixa eu limpar ele aqui, segue exatamente esta proposta da caixa, olha, ele começa um branco e vem com esse degradê até chegar num dark, né, num escuro aqui. A tampa dele é assim, na frente vem escrito Kayak Aero Natura, tá bom? Então esse aqui é o frasco, um frasco de vidro, bem bonito, bem componente, o borrifador tradicional, daqueles comuns mesmo, tem uma nuvem super boa, deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele borrifa super bem. Olha, assim que eu passo este perfume aqui, eu tenho uma saída extremamente cítrica, fresca, tá bom? Uma saída assim, bem até frutada, né? Ele me lembrou, não tem aqui, mas assim, quando eu cheirei ele aqui, ele me lembrou até uma fruta, um melão, sabe? Bem fresco, bem aquoso. E logo em seguida você já sente claramente essa nota de Rui Barbo, tá? É uma nota bem presente. Se você quer sentir Rui Barbo na perfumaria e tiver a oportunidade de sentir essa fragrância, você vai sentir o Rui Barbo aqui porque ele é bem presente, bem tenso, bem marcante. Isso dá uma refrescância, isso dá um leve amargorzinho pra fragrância, sabe? Tipo água tônica, mais ou menos por essa vibe. Bem fresca, porém com aquele ácido, mas é extremamente agradável. É um perfume que tem uma sensação gélida na pele e ele é mais ou menos essa... Mais ou menos não, ele é totalmente essa vibe da embalagem do frasco. Ele começa fresco, leve, refrescante e ele vai escurecendo, ele vai ficando mais dark, ele vai ficando mais forte por conta das madeiras, por conta da base desse perfume. Ele estranha um pouquinho no começo, se você estranha é normal, mas assim, eu senti essa sensação, mas passou super rápido. Depois ele já vem assim, né, com um pouquinho floral, um pouquinho mais verde também, né? Eu sinto essas notas verdes, bem aquoso também. É como se você estivesse na praia, sabe? Cheirando esse perfume aqui, me lembrou muito caminhadas, assim, perto da praia, você sente aquele mar vindo até você. É mais ou menos essa sensação de liberdade, de frescor de mar. Eu achei sensacional. Então, já falando sobre fixação e projeção, ele é um perfume que fixou na minha pele por 8 horas, tranquilamente, e ele projetou, me deu essa sensação de perfumação por 1 hora e meia, a 1 hora e 40, ele estava bem tenso, exalando bastante. É um ótimo perfume pra esse tipo de fragrância, porque geralmente fragrâncias mais frescas, mais cítricas, elas tendem a evaporar bem rápido e não dura muito tempo na pele. Agora, se ele é um bom perfume pra você presentear, pra você dar blind, acredito que não, porque por conta dessa nota de Rui Barbo, é uma nota bem tensa, é uma nota bem presente, talvez você não possa gostar tanto. Ele não é um perfume comum, ele não é um perfume, assim, coringa, então é muito importante você pesquisar bem, conhecer muito o seu gosto ou da pessoa que você vai presentear antes de dar um blind. Por ele ser um perfume pro verão, bem fresco, assim, bem gélido, eu acho que ele vai super bem com roupas mais despojadas, pra você ir na praia, roupas tranquilas, short, bermuda, camiseta, regata, vai super bem. Eu acho que ele vai nessa vibe, mas também não tira a oportunidade de você usar ele com a calça jeans, um tênis, né, um esporte ali, vai super legal, eu acho que combina demais. E sobre a versatilidade, eu acho sim que ele é um perfume versátil, ele é um perfume mais verão, mais dia, mas se você quiser utilizar ele durante a noite, também vai super bem, né, por que não? Eu acho que ele é super versátil e isso nele é maravilhoso. Este aqui eu comprei no site da Natura, chegou super rápido, tá? Comprei pela internet e eu paguei R$ 94,90. Então este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre essa fragrância, deixa aqui nos comentários e me conta, você já sentiu algum perfume com nota de Rui Barbo? Você conhece Rui Barbo? Que é uma nota bem característica aqui. Se você conhece, você já sentiu esse perfume, deixa nos comentários que eu vou adorar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!